Olá amigo, amiga, Academia Novo Vencedor Arroa aqui com você. Tudo bem contigo? Eu espero que sim, né? Na verdade, o motivo desses vídeos são porque eu lancei um desafio de oito dias com oito conselhos. E esse é o primeiro dos conselhos. Aliás, eu quero te fazer uma pergunta referente a você. Aqui, ó. Preparado para a sua mudança de mentalidade ou sua renovação do eu interior? Essa é uma pergunta específica pra você. Você está preparado pra uma mudança, pra uma transformação, pro algo a mais, pro extraordinário que pode chegar na tua vida? Se você está, continua comigo aqui, que hoje eu vou te falar do primeiro dos conselhos. O primeiro conselho é aceite a vida como ela é. Você não tem que mudar nada na vida. Você tem que mudar em você, a partir da mudança que existir. Em você vai ocorrer mudança com as pessoas. No lugar, você tem que começar a observar você, as pessoas que estão perto de você, as circunstâncias que te rodeiam pra você mudar, ok? Aceitar o que acontece em nossas vidas significa reconhecer que a única coisa que podemos mudar de verdade somos nós próprios. Então, bem-vindo à série de oito vídeos. Que Deus abençoe, acompanhe o canal, inscreva-se, toca o sininho ali e eu te encontro no próximo vídeo. Até lá!